O crime ocorreu por volta das 23 horas de quarta-feira, dia 27 de dezembro, após uma discussão no bairro Mato Grosso. Nós tivemos a informação, solicitação via 190, que dois indivíduos estavam numa discussão e após um tempo de discussão, ouviu-se um disparo de arma de fogo. Nós chegamos no local, encontramos a vítima já na caída, o solo, e verificamos também que se encontrava junto a ela uma espingarda calibre 22 e ela já não se encontrava mais com sinais de vida. Foi acionado SAMU para fazer a constatação do óbito e também foi acionada a Polícia Civil e Politec para fazer a perícia do local. Durante a coleta de informações, nós tivemos algumas informações referentes a quem estava, discutindo com a vítima e, a princípio, o suspeito da ação tenha sido o atual namorado da ex-esposa da vítima. A vítima, que não aceitava o término do relacionamento, já possuía passagens pela polícia por Maria da Penha. O suspeito de ter cometido o crime continua foragido. Se souber de alguma informação referente ao paradeiro do suspeito, após as informações coletadas pela Polícia Civil, informar via disco de denúncia para que as organizações possam estar fazendo a captura. Aplausos